Olá, você está no canal falando de orixás, no vídeo de hoje, amarração amorosa, não faça, não experimente, não tente fazer de jeito nenhum, você vai saber porque, daqui a pouco, gosta do vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal, aperta aí os sininhos para você receber notificação de próximos vídeos, vamos lá? Amarração amorosa, não faça de jeito nenhum, então você ouve essa frase, acostumado já a ver os vídeos do nosso canal, você imagina o que está acontecendo com o Luô, vou explicar para você, o vídeo vai ser curto, mas para chegar aonde você quer saber, por que eu digo para você não fazer amarração amorosa de jeito nenhum, primeiro você já sabe que você tem que tomar cuidado para não cair no conto do vigário, para não cair nos golpes que existem na internet, das pessoas oferecendo milagres extraordinários, que vão trazer a pessoa que você ama, sem resolver os seus problemas pessoais e particulares, que vão trazer a pessoa que você ama, só porque você liga lá e pergunta quanto custa um trabalho de amarração, e ela dá ali aquele valor mínimo e você vai lá, cai no golpe, não faça amarração amorosa com uma pessoa séria, isso é perigoso, não ligue por exemplo, para mim, aqui nesse telefone, não liga de jeito nenhum para fazer um trabalho de amarração amorosa, não perca o seu tempo de ligar para fazer um trabalho de amarração amorosa, por que? Porque o Eboy Feran, o trabalho que é chamado de amarração amorosa é muito sério, e ele vai trazer a pessoa que você quer para junto de você, de uma forma que depois você não vai conseguir facilmente se livrar dela, então se você não ama de verdade, não faça, esse trabalho é imbuído também de uma dominação amorosa, que vai fazer com que a pessoa te ouça e siga aquilo que você fala, e você vai ficar com responsabilidade sobre a vida da pessoa, então não faça, não ligue, se você não tem responsabilidade, não faça um trabalho de amarração amorosa de jeito nenhum, se você não tem responsabilidade emocional com a pessoa que vai ficar depois dependente emocional de você, porque ela está magiada, está presa a você, não faça, se você não tem cuidado e não ama de verdade essa pessoa, não faça, se você realmente não está sofrendo porque essa pessoa era importante para você, não faça o trabalho de amarração amorosa, se é só por brincadeira, vaidade ou vingança, não faça, porque essa pessoa vai rastejar nos seus pés, essa pessoa vai voltar correndo para você, e depois você não vai saber o que fazer, aquele desejo sexual que a pessoa tinha por você no começo da relação, ele vai aumentar dez vezes mais, e será que você dá conta sexualmente falando dessa pessoa? Então se você não dá conta de ter um sentimento, uma pressão em cima de você que você nunca teve, não faça o trabalho de amarração amorosa, se você não tem certeza se você quer realmente, não faça, se você não está preparada para ter uma pessoa que vai ficar lambendo os seus pés, não faça o trabalho de amarração amorosa, agora se você está preparada, quer realmente, está disponível a fazer o sacrifício que for para ter a pessoa rastejando os seus pés, para ter o seu casamento resolvido, definitivamente, para ter o seu namorado de volta para você, para ver o impossível, que é o que disse na boca dele, não volto para você, de jeito nenhum, quer ver ela engolir essas palavras? Então, liga aqui, marca a sua consulta espiritual, é importante saber como é que você está espiritualmente, é importante saber se não foi feito nenhum trabalho para separar você da pessoa que você ama, porque do nada ela cismou e foi embora, então marca a sua consulta, se você tem peito e disposição de ter uma pessoa grudada em você, então liga, se não, não faça abarração amorosa de jeito nenhum, tchau, tchau, ó, beijo. Tchau, tchau.